Bolsonaro, o ex-presidente, não esconde o que está com a cabeça em 2026, por mais que esteja inelegível. É sempre bom lembrar, durante o comício em Goiânia, o Bolsonaro aproveitou para chamar Caiado de governador covarde. Caiado, governador, que inclusive sempre apoiou o Bolsonaro, né? É mais uma ofensa gratuita, uma forma de acirrar aí a disputa para um possível candidato que vai disputar a eleição de 2026, representando o bolsonarismo, porque o Bolsonaro está inelegível. Eu nunca canso de falar isso, né? É tão bom, é tão bom. Acho que só vou falar algo melhor quando for preso. Chamar a Dai Oliveira aqui na tela, Dai. O arroba da Dai está aqui, mas a Dai também está no Pokémon GO. Como que faz para te encontrar no Pokémon GO, Dai? Tem no seu Instagram? Lá no Insta, eu vou até colocar em destaque de novo o meu QR Code lá para todo mundo me achar no Pokémon GO. Inclusive, eu vou abrir os presentes para quem está me cobrando, pode deixar. Até amanhã eu abro todos os presentes. E é isso, Lúcia, como é bom falar que o Bolsonaro está inelegível e que está também sem substituto. Porque tem isso, né? Tem um ponto favorável aí e que está desesperado. A gente já percebe esse desespero, tanto nas atitudes do Bolsonaro em relação ao Pablo Marçal, quanto nas atitudes com o Caiado, quanto com o Tarcísio e com a sua própria família, né? O Bolsonaro, ele tem aí a Michele Bolsonaro, que infelizmente a gente precisa admitir que nesse jogo político, na articulação política, ele é mais inteligente e mais palatável do que o próprio Jair Bolsonaro. Mas a gente também precisa lembrar que os bolsonaristas, eles têm uma questão misógina, né? Estruturalmente misógina. Eles não são favoráveis à mulher. Não à toa o Bolsonaro chamou a filha de fraquejada, né? Tive lá quatro homens e deu uma fraquejada e viu a menina. Não à toa. Não à toa todo aquele discurso de violência política, de gênero, política de gênero, né? Não à toa tudo que ele já falou em relação a mulheres. Então, o Bolsonaro, a Michele não é aquele primeiro nome. Se contar que a gente teve, inclusive, aquela fofoca dos casos de família que trouxe uma questão de violência ali entre o Carlos e a Michele logo após a eleição de 2022. Mas a gente tem um outro ponto, né? A gente tem um Bolsonaro também bastante agressivo ali com esses candidatos que poderiam surgir para 2026 e se fortalecer para 2026. Aí, Lúcia, eu vou te pedir, por favor, para trazer o nosso primeiro vídeo que justamente faz essa análise da troca de farpas do caiado com o Bolsonaro. Porque isso não começou agora. Isso começou desde a Covid-19 lá. E aí tem esse resumão que dá para a gente entender meio o que aconteceu. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou de um comício na última terça-feira em Goiânia. Durante o discurso, ele declarou apoio ao candidato a prefeito Fred Rodrigues, do PL, e fez duras críticas ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a quem chamou de covarde. Na fala, Bolsonaro relembrou sua postura durante a pandemia, afirmando que foi contra os governadores que pediam para a população ficar em casa e garantiam que a economia seria resolvida depois. O ex-presidente disse que o vírus atingiria a todos e que não havia como fugir. Bolsonaro e Caiado tiveram diversas divergências durante a pandemia. Em 2020, o governador chegou a usar um megafone para pedir que pessoas aglomeradas em uma fila voltassem para casa. Essas idas e vindas marcaram a relação entre os dois enquanto Bolsonaro estava no comando do país. Na época, o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defensor do uso de máscaras e do distanciamento social, chegou a ir à residência oficial de Caiado para uma entrevista ao programa Fantástico. Logo depois, Mandetta foi demitido por Bolsonaro. Agora, em Goiânia, Bolsonaro e Caiado estão em lados opostos na disputa pela prefeitura. Bolsonaro apoia Fred Rodrigues, enquanto Caiado escolheu Sandro Mabel, que é ex-deputado e atual presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Mabel, segundo as pesquisas, está tecnicamente empatado com a petista Adriana Corce. O senador Vanderlan Cardoso aparece em terceiro lugar. Já o candidato de Bolsonaro, Fred Rodrigues, está em quarto, com o desempenho mais modesto até o momento. Em quarto, inclusive, né? Eu não acho que pesquisa ganhe absolutamente nada. A pesquisa só é um indicativo. E, a dependência de quem encomenda, ela é um indicativo com uma diferença muito grande, né? De imagem de uma pesquisa para a outra. Mas, ele está em quarto, em quarta colocação, né? A gente só sabe que o Bolsonaro, ele não está com muita moral nessa, nesse processo aí municipal, não. E que bom, né? Que bom que a gente está vendo que as pessoas estão escolhendo outros candidatos, não que sejam muito melhores, mas que talvez estejam ali procurando outro direcionamento, né? Soltando a mão um pouquinho do próprio Bolsonaro quanto pessoa, mas não do bolsonarismo. O bolsonarismo, ele continua em alta, né? Infelizmente. E a gente tem aí, Lúcio, essa informação do caiado, detalhe, né? O caiado, sim, caiado do Gustavo Lima, amigo do Gustavo Lima, que estava lá no iate, bilionário do Gustavo Lima, junto com aquela galera do Baio de Bete, inclusive Foragida, que estava lá, junto com o Nunes Marques, o ministro do STF, que também é amigo do Lima. Inclusive, o Nunes Marques disse hoje, não sei se você viu, Lúcio, o Nunes Marques teve coragem de dizer hoje que não tem informações sobre a investigação do Gustavo Lima. Acho que, como amigo, a mínima coisa que ele podia fazer era ler um jornal sobre o caso, né? Enfim. E aí, Lúcio, hoje eu vou te pedir também para colocar o segundo vídeo, que é o vídeo do Bolsonaro, quando ele chega e diz que o caiado é um governador covarde. Olha só a fúria do Bolsonaro para o amigo, o ex-amigo, no caso, caiado. Era um terror no Brasil. Nós, na pandemia, fizemos o que tinha que ser feito. Fui contra governadores. Não fizeram, só para lembrar. O que falavam fica em casa, economia, te vê depois. Vê depois. Governador covarde. Governador covarde. O vírus ia pegar todo mundo. Não tinha como fugir do vírus. Caramba, isso é um animal mesmo. Eu acho que é animal, a gente está xingando os animais, porque isso aí, né? Vamos lembrar que o Bolsonaro, lá em outubro de 2020, né? Ele disse que qualquer vacina que o governo fosse comprar teria que ter passado, certificado pelo Ministério da Saúde, certificado da Anvisa, que o povo brasileiro não era cobaia de ninguém. A gente ficou aí depois, sabendo que a Pfizer chegou a mandar. Eu não lembro se foram 60 ou 70 e-mails para o Bolsonaro, mas mandou um número imenso de e-mails, sem resposta. O Bolsonaro só começou a pensar em comprar a vacina quando ele teve um tensionamento político com o Dória, que disse, não, o Tantan vai fazer, a gente está aqui fazendo, assumindo. E aí ele percebeu, viu a popularidade dele caindo, ele percebeu que ele precisava se movimentar, e aí disse, não, beleza, a gente vai ter que realmente fazer vacina. Mas deixa eu falar uma coisa para o Bolsonaro, né? Com esse discurso, não que eu estou defendendo o Caiado. Mas morto não paga a conta, morto não gera economia, morto não faz o país crescer, sabe? Então, é isso, é o mínimo que a gente precisa pensar sobre isso. Porque o Bolsonaro, ele tem esse discurso de dizer que a gente não pode ficar em casa porque a economia não vai girar, mas se a pessoa morrer, também não vai ter economia, sabe? Então, morto não paga a conta. É importante que a gente compreenda isso, né? Então, é importante manter as pessoas vivas, sim, com distanciamento, sim, em casa, sim, com auxílio, porque foi necessário, mas também era necessário ter fiscalizado o auxílio, era necessário ter feito um programa de governo, né? Um programa de gestão e não, né? Querer dar 100 reais, depois 200 reais para as pessoas, depois aumentar para 600, depois do nada 1.200, sem saber de onde vai se tirar aquele dinheiro, sabe? Tudo feito de forma sem perícia, né? Sem cuidado nenhum. É o Bolsonaro. E a gente percebe esse Bolsonaro que é um esdrúxulo, é um ignorante, é um Bolsonaro que agora também está começando a criar esse processo de desespero, né? Porque se ele não for preso até 2026, que também existe essa possibilidade, ele também não pode ser eleito, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, tanto o Dilma Mendes, quanto o Moraes, o Barroso, já falaram que é muito difícil o Bolsonaro ficar legível, né? Novamente ter as anulações dos processos, pelo menos, né? Em 2026. E também difícil para ele esse processo de candidatura para a eleição. Ele não vai sair como presidente. A questão é saber que nome vem e que nome ele vai deixar, né? Surgir. Porque ele quer o protagonismo de tudo. Certamente para algum dos filhos dele, né? O 011 deve ser o escolhido. Enfim. A gente tem aí o Bolsonaro desesperado, mas que bom que a direita está brigando, né? Brinquem, brinquem. Vamos jogar um... Vai ver que nem aquele meme dos patinhos adoram um dos patinhos. A gente joga a pó no laguinho, deixa os patinhos brigarem. Metáfora, gente. A gente não quer a briga do pato, a gente só quer a briga da extrema-direita. É, exatamente. Cara, e é muito isso que a Day falou mesmo, né? Ele quer o poder para ele, né? Ele não está tentando uma outra via. Ele não quer... Se duvidar, Day, ele não quer nem Tarcísio, viu? Ele quer a família dele. É um negócio de família isso aí, né? Ou família, ou esposa, enfim. Mas acho muito mais possível ver um dos filhos dele. A sorte nossa é que transferência de voto não é algo tão simples de fazer. A gente sabe muito bem aqui do campo da esquerda também. Teve muita dificuldade de transferir votos para o Haddad. Não funcionou, né? E tem muita dificuldade de transferir votos mesmo quando se cogita outras lideranças também. Então, transferência de voto não é algo simples. É algo difícil. É algo que tem que ser trabalhado por um bom tempo. E ainda com essa galera batendo cabeça aí na extrema-direita fica mais difícil ainda do que é bom para nós, do que é ótimo. A gente... Não estou reclamando, não. Estou achando bom. É isso aí, Day. Ficamos por aqui ou tem mais algum ponto que você queira trazer? Não, ficamos por aqui mesmo. Então, vou te convidar para um Clube do Fim. Bora? Bora! Clube do Fim é o nosso clube de membros aqui do Meteoro em que, por uma colaboração simbólica, você pode fazer parte do nosso grupo de Telegram, participar, conversar com a gente e ainda receber conteúdo exclusivo, antecipado e uma curadoria especial que a gente faz lá. Bom, quinta-feira, dia 26 de setembro, quando é quinta-feira, eu trago um Clube do Fim TBT, Day. E a gente vai ver aqui, não sei se o pessoal aí está com fome, mas tem um menino que estava com muita fome antigamente, que hoje em dia já deve ser um rapaz, já deve estar já adulto, né? Mas nessa época, e tem uma história engraçada, mas primeiro vamos ver o meme antigo, depois a gente fala da história. Vamos lá. Ele trouxe uns amigos aqui, vamos ver, vamos conversar com o José. José, o que você vai fazer aqui na feirinha? Pô, eu vim para passear, né? Passear na feirinha. E você trouxe uns amigos aí? Como é que é? Pô, eu comprei o Goku ontem e o Frieza hoje. E você não fez compras ainda na feirinha? Pô, eu acabei de fazer uma com o Frieza, né? Ah, ótimo. E já comeu? Já comeu um lanche aqui, assim? Pô, eu já comi um lanche nos anos passados, mas agora eu estou morrendo de fome e quero comer. Ah, então agora, depois da entrevista, você vai pedir para o seu pai, e para a sua mãe um lanchinho, né? É claro. Também estou cagado de fome. E você vem sempre aqui na feirinha, José? Ah, eu venho sempre. José. Cara, uma história bem engraçada. Você lembra desse meme, Day, na época que saiu? Eu lembro. Estou cagado de fome. Fofura. É, toda essa entrevista, ela é muito curiosa, né? Esse era um programa da TV Bandeirantes de Curitiba, que, inclusive, era um programa de variedades, né? E tudo mais. Essa apresentadora, ela foi para a rua fazer um povo fala ali e encontrou esse menino na feira que tem ali no centro de Curitiba. Sabe quem subiu esse vídeo? Não. Fui eu. Eu trabalhava na TV Bandeirantes nessa época, em Curitiba. E aí, quando saiu esse daí, a gente, não é possível, esse menino falou isso e foi para o ar, né? A gente falou, cara, isso vai viralizar muito. E aí, a gente subiu isso no YouTube e viralizou. Foi para o CQC, na época, no Top 5 lá e tudo mais. José. José é muito autêntico, José, né? Que fofo. Como será que está o José agora? Boa pergunta. A gente tem que ir atrás do José. Acho legal. O José aparece aqui. Day, obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Ó, aqui o R-Code na tela. A gente sempre coloca coisa legal lá no Clube do Fim. Então seja membro. Mas é claro, só se você quiser. Um abraço.